Oi, pobres! Tudo nha? Porque comigo tá com muita dor no coração, gente, que eu venho gravar esse vídeo, literalmente, com muita dor no coração. Se as lágrimas rolaram, gente, não me julguem, tá? Eu não sou de ferro, não sou um robô, eu sou um ser humano como qualquer um outro. Queria muito que essa informação que eu vou passar pra vocês aqui fosse mentira, fosse marketing, fosse biscoito, fosse o diabo a quatro, gente, como falaram. Mas eu me apeguei aos meus seguidores, às pessoas que gostam de mim e que me desejaram força. Todo mundo sabe que esses dias eu andei sumido da internet, né? Coisas que eu nunca fiz, gente. Nunca fiquei mais de dois dias sem aparecer, nunca. No mínimo um dia, no máximo dois. E esses dias eu fiquei uma semana sem postar nada e fui julgado. Mas teve muita gente que entendeu, eu pedi calma, eu não tava bem pra falar. E, enfim, deixa eu contar logo o que aconteceu aqui pra vocês. Na quinta-feira da semana passada, um dia normal, na quarta-feira eu tava mostrando as minhas conquistas pra vocês. Fui comprar minha TV, fui comprar meu sofá e eu tinha programado a semana toda pra gravar conteúdo pra vocês, né? Como eu falei. E eu fui acordado na quinta-feira, no dia seguinte da quarta, que foi o dia que eu tava gravando tudo, pra acordar, pra gravar mais coisas da minha casa nova. E eu fui acordado por Rafaela e pessoas da minha equipe, falando que só isso, minha irmã tinha sido sequestrada. Que minha irmã foi fazer o cabelo e não voltou mais. E que ligaram pra minha família, do próprio celular da minha irmã, falando que iriam matar minha irmã se eu não desse determinada quantia em dinheiro. Tudo por causa de dinheiro, gente. Na hora, eu pensei que eu tava sonhando, né? Eu fiquei horas achando que eu tava sonhando, acordei, cheguei, quase ia passar mal. E Clito tava aqui, me ajudou. E aí, o pessoal da minha equipe não deixou eu ir aonde minha família mora. Porque eles pensaram que ia ter gente lá me esperando, pra me pegar. E pra prevenir, acabou que eu tive que me esconder. Infelizmente, me esconder. Minha família em desespero, amanhã ligando, gritando. Meus primos tudo na escola. E a gente preocupado com meus primos. Aí, teve que pegar meus primos. Ai, gente, foi horrível. Foi horrível. A palavra ceda foi horrível. E eu não sabia se era verdade ou não. O que tava acontecendo com minha irmã. E, enfim, gente. Aí, eu liguei, né? Me ligaram, na verdade, né? E quem atendeu foi Rafaela. Porque eu não podia falar. Porque eles disseram que só iria falar se fosse comigo. Aí, eu vi a voz do bandido. Ele ameaçando o tempo todo. Xingando, falando que iria, né? Acabar com a vida da minha irmã. E a gente não ficou sem saber se era verdade ou não. Até que, pelo WhatsApp, né? Da minha irmã. Que eles estavam com o celular dela. E a gente teve várias... Passou tanta coisa na nossa cabeça. A gente que vocês nem imaginam. E podia ser várias coisas. Que a gente não sabia se era verdade ou não. Se era um golpe. Se tinham clonado o celular dela. Até que eles mandaram uma foto da minha irmã amarrada. Espancada. Que foram horas batendo nela. E ela contou que ela teve que fingir desmaio. Pra eles pararem de bater nela. E por algum milagre. Graças a Deus, gente. Minha família estava em desespero. A manhã gritando o tempo todo. Todo mundo gritando. E eu só orava pra Deus. Trazer minha irmã. Paz e segurança. E por algum milagre, gente. Que eu creio que foi um milagre. Porque eu não sei o que teria acontecido com minha irmã. Ela conseguiu fugir. Graças a Deus. Minha irmã está bem. Está segura. Minha família também está bem. Está seguro. Tá, gente? Eu não posso entrar em mais detalhes do que aconteceu aqui pra vocês. Queria muito chegar aqui e falar que era marketing, que era biscoito, que era mentira. Mas, infelizmente, eu e minha família ficou sem saber o que fazer durante dias. Com medo. Esses dias todos eu fiquei com minha família. Não saí de casa. Meus amigos com medo também. Rafael e Rangel. Todo mundo com medo, gente. Essa é a verdade. E aí... É isso, gente. O que aconteceu foi isso. Eu não posso entrar em mais detalhes do que aconteceu. A gente está sem saber o que fazer ainda. A gente não sabe quem são essas pessoas. Eu mesmo não tenho noção de quem sejam essas pessoas. Mas eu creio que vai tudo se resolver, gente. E eu não posso entrar em mais detalhes aqui pra vocês. E estou falando isso em respeito aos meus seguidores. E pra dizer pra vocês que eu estou bem, tá, gente? Mediante a situação, eu estou bem, tá? Vai tudo passar. Vai tudo se resolver. E minha família também está bem, tá, gente? Graças a Deus. Foi um susto muito grande pra gente. Mas eu tenho fé em Deus que vai tudo ficar bem logo. A gente não chamou a polícia, que a gente ficou desesperado. Minha família falou que não era pra chamar, porque eles deram 10 minutos, que iam matar minha irmã. E toda vez que eles ligavam, gente, desligava. Eu esperava os barulhos do tiro, sabe? Eu esperava, tipo... Ah, eu não sei... Ai, gente. Ai, sério. Foi horrível. E parece que foi uma coisa... Do... Obrigado.